Música Senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do segundo fórum Inclusão e Diversidade que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico o Penses da Unicamp. Desde a decisão de abril de 2012 do Supremo Tribunal Federal a reserva de vagas em universidades públicas com base no sistema de cotas raciais não apenas é constitucional como tem se tornado uma realidade em muitas universidades. A decisão do Supremo Tribunal Federal e a sanção da Lei nº 12.711 em 2012 ratificaram e uniformizaram programas de acesso e inclusão criados nas mais de 50 instituições federais a partir de 2004. Nesse contexto, as universidades estaduais paulistas foram impelidas a rediscutir ou criar ações afirmativas de caráter social e étnico apesar de historicamente reticentes a esse modelo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE de 2010 apontam que os brancos representam 73% das pessoas com ensino superior completo no país enquanto pretos e pardos somam menos de 25%. Nos últimos dez anos, diferentes iniciativas foram implantadas no contexto das políticas de ações afirmativas nas três universidades públicas paulistas. Seja para atender as demandas criadas dentro e fora das instituições, seja para oferecer alternativas às medidas adotadas em âmbito federal. Este fórum, organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico, o Penses da Unicamp, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e Fiche Unicamp, e pelo Instituto de Estudos da Linguagem, o IELDA também da Unicamp, tem como objetivo discutir as políticas públicas de acesso à universidade com foco nas cotas e ações afirmativas, além de debater experiências e políticas de inclusão social implantadas nas instituições brasileiras, com especial atenção às demandas das universidades públicas paulistas. Para compor a mesa de abertura deste fórum, convidamos professor doutor Edmundo Capelas de Oliveira, doutor em Física, coordenador executivo da Conveste, e neste ato representando o professor doutor José Tadeu Jorge, magnífico reitor da Unicamp. Professor doutor Júlio César Adler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico, Penses da Unicamp. Professora doutora Lucilene Reginaldo, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e organizadora deste fórum. Por gentileza, podem se acomodar. Agradecemos a presença de professores, funcionários, alunos e demais convidados neste fórum. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a professora Lucilene Reginaldo, organizadora do fórum. Bom dia. Eu cumprimento a todos os presentes, o professor Álvaro Crosta, o professor Júlio Raadler, convidados, participantes, os meus colegas organizadores e proponentes deste evento, Sidney Chalub, Silvia Lara, Vilmar Rocha. E eu gostaria, todos os presentes, como eu já disse inicialmente, e eu gostaria de começar contando um pouco de história, na verdade, a história desta iniciativa. No final de 2012, eu, Silvia Lara, Sidney Chalub e o saudoso professor João Monteiro, começamos a elaborar uma proposta que, na verdade, resultou no Fórum Permanente Inclusão e Diversidade, Políticas Atuais e Desafios para o Futuro. Esse fórum ocorreu no dia 28 de junho de 2013, nesse mesmo Centro de Convenções. Após a morte do professor João, juntou-se a esse grupo o professor José Maurício Arrute, nosso colega do Departamento de Antropologia, também do IFIX. Na verdade, a nossa iniciativa foi gestada, o nosso encontro, na verdade, se deu a partir de uma vontade compartilhada. A vontade era de contribuir para o debate sobre as cotas e ações afirmativas na Unicamp. Eu tenho que dizer também que essa nossa vontade foi alimentada, e eu diria até provocada, pela divulgação de um documento conhecido por muitos, intitulado PIMESP, na verdade, um Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Paulista. Esse programa foi divulgado no dia 20 de dezembro de 2012, já era final de semestre, acho que eram nossas últimas reuniões de departamento, e uma proposta que foi lançada pelo Governo do Estado de São Paulo e formulada pelo CRUESP, pelo Conselho dos Reitores, e ela nos incomodou em muitos aspectos, especialmente por três razões. A primeira, porque essa proposta, esse programa, ele ignorava, acreditávamos que propositalmente, o debate e o acúmulo de experiências que, desde 2004, 2003, tiveram lugar em diferentes universidades no Brasil. Segundo, porque esse programa, essa proposta, parecia igualmente ignorar a contribuição intelectual de diferentes gerações de docentes e alunos dessas mesmas universidades sobre o racismo no Brasil. E terceiro, porque o mesmo documento não reconhecia, do contrário, ele se distanciava, inclusive na sua linguagem, da perspectiva dos sujeitos envolvidos e dos principais interessados no tema, reduzidos e identificados ao longo de todo o documento pela sigla PPIs, pretos, pardos e indígenas, e sempre eles, 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 eles. Então, nós ficamos muito provocados por esse documento e estimulados pela necessidade de trazer esse debate em outros termos e pensar propostas a partir dessas referências que nós entendíamos que foram ignoradas pelo programa que aparecia aí. Bem, então, organizamos um evento. O objetivo daquele evento foi promover um debate envolvendo acadêmicos, movimentos sociais e autoridades governamentais sobre as experiências e políticas de inclusão implementadas nas universidades públicas brasileiras. Nós ainda queríamos, e conseguimos fazer isso no evento, chamar atenção para as especificidades e a complexidade das cotas e da inclusão de negros e indígenas. E, por fim, a nossa intenção última era conseguir reunir dados e amadurecer propostas que poderiam, sim, aí, de fato, subsidiar programas de ação afirmativa nas universidades paulistas. Organizamos esse evento, o evento ocorreu, foi muito interessante, alguns dos presentes, eu me lembro que estavam também, no evento do ano passado. E, diante do leque de questões que foram suscitadas nos debates promovidos em 2013, e, sobretudo, tendo em vista aquilo que nós reconhecemos como o patamar das discussões nas universidades paulistas, nós entendemos que seria importante dar continuidade à iniciativa. E foi nessa perspectiva que nós propomos este segundo Fórum, Inclusão e Diversidade, com o objetivo, primeiro, de promover a troca de experiências entre os programas de ação afirmativa implantados ou em processo de implantação nas universidades paulistas. E, ao mesmo tempo, reconhecer e dialogar com as iniciativas de longa data, e eu estou falando especialmente da Universidade Federal de São Carlos, formuladas, e com as mais recentes, e aí a Unifesp, formuladas nas universidades federais do Estado. Nós, os organizadores, tivemos uma grata surpresa quando recebemos o convite do professor Júlio, coordenador do Pences, para organizarmos esse evento conjuntamente. Nós entendemos que se tratou de um aceno positivo da reitoria da Unicamp para o diálogo com a comunidade acadêmica engajada na reivindicação das cotas e nos programas de ação afirmativas. Um diálogo, para além dos números e metas, que, no nosso entender, acaba muitas vezes por ocultar as questões políticas e acadêmicas verdadeiramente em perspectivas para nós. Bem, por fim, e para não me alongar, eu gostaria, então, de agradecer ao professor Júlio e à sua equipe pelo empenho na organização desse evento, à Frente Procotas da Unicamp e ao Núcleo de Consciência Negra da Unicamp, pela colaboração, pela divulgação, pelas sugestões e pela participação nesse fórum. Eu vejo aqui alguns presentes. Agradecer a todos os convidados, especialmente ao público presente, por estarem aqui conosco. Agora, no início da manhã, eu recebi das mãos do professor Vilmar uma correspondência do coordenador regional do litoral sudeste da FUNAI, que recebeu um convite para participar desse evento, infelizmente não pôde vir, mas encaminhou um ofício ao reitor, que pediu que eu reencaminhasse, que eu encaminhasse aqui na mesa para o reitor, então, eu vou encaminhar, não é o professor Edmundo, mas eu gostaria de ler, são dois parágrafos, e eu acho que é importante a manifestação que nós recebemos aqui. Bom, ao professor Dr. José Tadeu Jorge, reitor da Universidade Estadual de Campinas. Senhor reitor, tendo recebido o convite sobre o Fórum de Inclusão e Diversidade a realizar-se no dia 3 de novembro próximo, e estando impossibilitado de participar pessoalmente, queremos louvar a iniciativa desse fórum e manifestar o interesse da Fundação Nacional do Índio de que a Universidade Estadual de Campinas se insira no sistema de cotas e permita, com isso, que os indígenas do estado de São Paulo e de outros estados da federação possam também se beneficiar da possibilidade de estudar nessa conceituada universidade. Para o momento, apenas a Universidade Federal de São Carlos e algumas universidades particulares têm programa de inclusão para negros e indígenas, e a Universidade de Campinas pode e deve contribuir para o nosso país e o estado de São Paulo resgatarem essa dívida social. Destaco a propósito a valiosa ação desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Idiomas, coordenado pelo linguista professor doutor Vilmar D'Ângeles, do IEL, Unicamp, em parceria com a FUNAI, na revitalização linguística do dialeto Yandevá, Guarani, e do dialeto caingang paulista, o que já demonstra um empenho interessado dessa universidade pelo destino das populações indígenas e das suas culturas e línguas. Então, mais uma vez, duas boas-vindas, agradeço a todos e tenho a certeza de que nós teremos um dia de debates muito importantes, interessantes e propositivos, na perspectiva de que eu falei inicialmente. muito obrigada. Convidamos o professor doutor Júlio César Adler, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico da Unicamp e também coordenador deste fórum. Bom dia a todos. Bom dia ao ente mundo, à professora. Bom, para nós, do Penses, é um prazer ter ajudado um pouquinho a organizar este fórum. Entendo que o tema é bastante relevante e acho que é, de uma certa forma, a obrigação do Penses, do Fórum Pensamento Estratégico, trazer temas dessa magnitude para debate e é um tema que, certamente, com a profundidade que vai ser discutido aqui e as questões que vão ser levantadas, vai permitir que a gente, enquanto país, cresça um pouquinho. Essa é a perspectiva que eu estou colocando. Entendo que o Brasil é um país, eu vou dizer naturalmente, naturalmente é forte, mas deixar naturalmente mesmo, desigual. E a gente tem que discutir essas coisas. Por exemplo, vou colocar a minha posição. Eu sou um físico, portanto, sou um técnico e até uns anos atrás eu falava não, mérito é tudo o que vale. Até que alguns colegas, a maioria das humanas, falam, mas como mérito? Só mérito não cabe. Você tem que olhar a questão social. Daí eu comecei a colocar isso na minha perspectiva que, como técnico, não havia. Ou tem mérito ou não tem mérito. Você vê a história da ciência, você só vê o mérito. Mas, daí, você começa a olhar a coisa um pouquinho, de um jeito um pouco mais amplo, você percebe que a realidade é um pouco mais rica e mais complexa do que a gente imagina. Então, é exatamente nesse contexto que eu acho que a gente tem que resgatar uma dívida social que existe no Brasil e que ela é imensa. E eu entendo que esse fórum está nessa direção. E, portanto, é um tema bastante relevante. Recentemente, eu li um artigo, a área chama Ciência e Ometria, e falava da publicação, a importância da publicação ou a densidade de publicação de países. Estados Unidos, China e Europa. E a América Latina não estava no mapa. Então, o autor do artigo era meu colega. Eu falei, escuta, nós não estamos no mapa da ciência. Ele falou, não estamos. Eu falei, o que é isso? É um colonialismo? Ele falou, exatamente, um colonialismo. Então, quando você olha, esse era um panorama geral de publicações em todas as áreas. Então, você percebe que existe esse tipo de coisa. E quando... Agora, quando eu, enquanto cientista, estou lá no meu laboratório, muitas vezes eu não enxergo isso. Desculpe, mas a franqueza. Então, você precisa abrir um pouco o olhar. E esse olhar, eu acho que eu fui abrindo com o tempo. Mas eu acho que alguns colegas meus, talvez, ainda precisem de algumas sacudidelas. Mas a boa parte também já abriu o olhar. Então, eu dei aqui um testemunho meu, que é um testemunho assim meio... Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu tive uma trajetória, estudei e tal, e eu leio bastante, mas não tenho uma visão crítica. Eu acho que vocês da área de humanas têm mais do que eu. Mas, de qualquer forma, estou aqui para dizer que este fórum, quer dizer, quando a gente viu o tema dele... Porque é o seguinte, chega no final do ano, nós temos algumas ideias de fórum para o ano seguinte, e a gente, conversando com a vice-reitoria, aparece uma série de outras ideias que a gente pode abraçar. E esse foi um que a gente abraçou de imediato o ano passado. Falou, não, esse é um assunto interessantíssimo, a gente tem que investir nisso. Então, estou aqui, estou feliz, eu espero que a gente tenha uma discussão bastante aprofundada e que a gente saia daqui, eu pelo menos, um pouquinho mais rico do que eu entrei. Muito obrigado. Convidamos o professor doutor Edmundo Capelas de Oliveira, Doutor em Física, Coordenador Executivo da Conveste, neste ato representando o magnífico reitor, o professor doutor José Tadeu Jorge. Bom dia a todos. Professor Júlio, professor Lucilene. É um cargo meio que complicado para eu representar o professor doutor Tadeu Jorge, mas não posso falar em nome dele especificamente, mas posso falar em nome da Conveste, a quem eu represento, a comissão permanente para os vestibulares. E nós temos uma palestra, uma mesa redonda, onde eu estarei presente. E eu espero, assim como o professor Júlio, que, bom, não tenho que esconder, foi meu professor, e por ter formação de exatas, talvez para nós alguns temas sejam um pouco mais delicados. Mas eu espero, a partir deste segundo fórum, dele já parabenizo a organização, que eu aprenda, discuta e exponha os meus pontos de vista e consiga melhorar um pouco o meu tipo de pensamento. Eu desejo a todos vocês um bom dia de trabalho e espero ansiosamente a minha mesa, que começará às 10h45. Bom dia a todos. Agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento e o convidamos para tomarem seus lugares junto à plateia para acompanharem a programação desta manhã.